Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe E ela falou que não tinha entendido E eu falei que fica aberturada num amor perdido Mas minha filha, quanto tempo cês falam? Mãe, eu não importo tanto, ele é meu príncipe tratado Eu encontrei nele a minha liberdade Vivendo longe de qualquer vestígio De negatividade e poesia, sempre a gente reviveu Era uma vez eu e você, não disse que cê esqueceu Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Disse que tá sem praça de nós Se tu soubesse que mola aqui dentro eu prestaria e só budou E essa noite eu dormi na praça Vai que cê passa, vai que cê passa E me chama pra um homem nessa cidade Tudo é uma questão de oportunidade Me leva a sério, me leva pro céu O sol já me esqueceu, já que o brilho dele perdeu pro teu Tá longe de ser tudo que cê pensou O ideal já não existe se você já se apaixonou Deixa pra lá Deixa eu te cuidar Deixa acontecer Naturalmente Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Traz, paz, esses teus sinais Te quero, não nega, me entrego As vinte e quatro horas meus, paz Não aguento mais Falo de ti, nem tem que fingir Não vou voltar atrás, paz Esse teus sinais Te quero, não nega, me entrego As vinte e quatro horas meus, paz Não aguento mais Falo de ti, nem tem que fingir Não vou voltar atrás Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Traz, paz, esses teus sinais Te quero, não nega, me entrego As vinte e quatro horas meus, paz Não aguento mais Hoje eu falei de você pra minha mãe 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 Ou se eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe